E aí, mototaxi, eu quero que tu me leva no bairro de favela pra dançar a beça E aí, mototaxi, eu quero que tu me leva no bairro de favela pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso danço pro DJ É o DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso danço pro DJ do baile No baile de favela, dança, dança a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dança a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança, dança a beça Eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dança a beça Essa é mais uma do DJ Tavim O brabo tem nome Vai Tavim Brasil A carga chora na piqueira Enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê Eu não ia estar aqui E os amigos privadão já já Vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor Fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave morador Essa é mais uma do DJ Tavim O brabo tem nome Fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essa puta nunca cansa Tá suave morador Ela é a Z da segurança Tá suave morador Ela é a Z da segurança Tá suave morador Ela é a Z da segurança Tá suave morador A carga chora na biqueira Enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê Eu não ia estar aqui E os amigos privadão já já Vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor Fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave morador Ela é a Z da segurança Ela vem, brota no meu setor Fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essa puta nunca cansa Tá suave morador Ela é a Z da segurança Tá suave morador É a Z da segurança Cabado sabe o foi папista Botando o bagulho doido Votamo com o jipe preto E um coronado novo Voltamo com o jipe preto E um coronado novo Fuma do bim negócio Passa a respeitar, essa é a quadrilha do roubo É um roubo Corolla do novo Corolla do novo Corolla do novo Rapado sábio foi pra pista botando bagulho Doido, voltamos com o jipe preto e o corolla do novo Voltamos com o jipe preto e o corolla do novo Corolla do novo Corolla do novo Passa a respeitar, essa é a quadrilha do roubo É um roubo Corolla do novo 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 An reminders Vai empinar essa bunda grande de felizações Pra gente pra eu te penetrar sem ver Você já está juntando o sol no pechado É, no cordão, é, só dançamento, é Aqui no país do Marquinhos, o jovem quer pisarinha Vem pra gente pra bairro, essa bebê com safadinha de pegar Pois a cena só não vai ficar, há tempo pra prender Vem pra terra, essa bebê, olha na favela de letar O som no último volume, vou brotar no baile mais tarde Vou usar, vou usar, vou usar, vou usar Brasil Brasil Os amigos aqui da Penha Os amigos aqui da Penha Já vão travantar paela Já vão travantar paela É puto No complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Olha na favela de trato O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde É puto No complexo Olha na favela de trato O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou brotar no complexo Vou brotar no baile mais tarde Seu valor É quem nasce Sabe quem nós elas são Os amigos aqui da Penha Os amigos aqui da Penha Já vão travantar paela Já vão travantar paela Já vão travantar paela É puto No complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Que o Pozinho malvadão Foi ele que convocou Nós o Pozinho Certo sem sentimento de amor Compromisso é cap... Que o RW confirmou Se quer cair com o Pozinho Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou cap... Depois do baile... Depois do baile... Depois do baile... Se quer cair com o Pozinho Novinha Não cai Já que você duvidou Do que sou cap... Tipo Depois do baile... Tipo Depois do baile... Tipo 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 Música 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 Essa é mais uma do DJ Tavim O brabo tem nome Desceu Casaperine e licou 43 Hoje as fãscha rosa vai dar golpe em vocês Desceu Casaperine e licou 43 Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Paropeba 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 Tava na paropeba, curtindo no sapatinho Chegou com a sua tropa achando que é da golfe Te mostrei a minha jogada, falou que eu era foda Gastei o teu dinheiro, não peguei e fui embora Hoje as fãscha rosa vai dar golpe em vocês Desceu Casaperine e licou 43 Hoje as fãscha rosa vai dar golpe em vocês Desceu Casaperine e licou 43 Hoje as fãscha rosa vai dar golpe em vocês Desceu Casaperine e licou 43 Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Então desço fazendo macete, então subo fazendo macete Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida que ele Ei! Oh! Piranhão tá na área, hein? Brasil!